Bom, boa tarde a todos. Dá início ao segundo painel da tarde. Eu agradeço a presença de todos e temos muito a discutir, é o que dizem. Vamos começar apresentando os meus colegas de mesa. Professora Paula Forgione, à minha esquerda, doutora pela e professora titular da Universidade de São Paulo. Doutor Pedro Paulo Salles Cristófalo, sócio do escritório Lobby Beias Advogado, mestre em Direito do Comércio Internacional pela Université Paris X. Disse. Não. E professor da PUC-Rio. E, ao meu lado, Direito, conselheiro Maurício Maia, conselheiro do CAD. Bom, antitruste e arbitragem é um assunto que passou a ser recentemente mais debatido. Tem estado aí nas pautas dos julgamentos do CAD. E, quando esse tema foi, há muitos anos atrás, começou a ser debatido, eu me lembro, a gente até estava conversando no outro dia, não é, PP? Que a gente falava, não, era quase um statement, né, antitruste é direito público, indisponível, portanto, inarbitrável. Então, antitruste e arbitragem eram duas matérias que não se conversavam, não se tocavam, não se relacionavam de nenhuma forma. E aí, eu acho que a gente ficou sem pensar nisso por um tempo. E aí, agora, é isso que o assunto volta à tona. E aí, antes de falar das decisões do CAD, que eu acho que acaba sendo um assunto, né, mas tem um outro assunto por trás, que é um outro tema por trás, que é uma pergunta, que é, como e como se debate antitruste, se debate defesa da concorrência numa arbitragem? Então, qual o nível de arbitrabilidade de questões antitruste? Então, como é que você leva argumentos de defesa da concorrência, de concorrência, para uma arbitragem? Como que esses argumentos devem ser tratados? E aí, assim, dos dois lados, né, qual é a perspectiva de quem está levando das partes de levar, de discutir questões de defesa da concorrência para uma arbitragem? E qual o posicionamento, ou até onde, qual o limite de um tribunal arbitral, dos árbitros, em discutir defesa, questões de defesa da concorrência? E aí, a gente vai passar por várias nuances, que os meus queridos aqui vão tratar mais especificamente. E, claro, a gente tem, tivemos aí, eu acho que demos uma grande sorte, de justo na quarta-feira passada, o Cade julgar o caso AT&T, em que, novamente, esse tema é tratado, e o Cade coloca como uma ferramenta de monitoramento. Então, a arbitragem passa a ser uma ferramenta de monitoramento por parte do Cade, o Cade estabelece regras, detalha algumas regras, para a forma como questões, como discriminação ou não discriminação, devem ser levadas à arbitragem e tratadas pela arbitragem, de que forma que isso deve acontecer e o que o Cade espera. Então, acho que foi isso que a gente viu na decisão da última quarta-feira. O Cade, nos últimos, pelo menos, nos últimos quatro casos, ele tem mudado um pouquinho, então, quer dizer, mesmo essa jurisprudência está amadurecendo, está consolidando, e eu acho que, pelo menos, são esses dois grandes núcleos de temas que a gente vai tratar hoje à tarde. Professora Paula, você começa? Obrigada. Eu que agradeço, Tita. Boa tarde a todos. Eu vejo aqui grandes amigos. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer o Ibra... Professora Beth Farina, a honra de tê-la aqui. Eu já ia falar, eu aproveito para dizer que na pós-graduação da São Francisco, quem quiser entrar no curso de Direito Comercial, semestrando a doutrina em Direito Comercial, tem que saber decorre aquela primeira parte do livro de vocês, um texto já que vocês escreveram há algum tempo, mas que continua extremamente atual, e agora nós mudamos o processo de seleção. Não conta meu tempo. Ainda mudamos o processo de seleção... Agora, há uma bibliografia básica sobre a qual a prova deve versar. E o texto dos senhores é um dos mais importantes dessa bibliografia básica. Então, gostaria de deixar o registro público que o trabalho de vocês não foi em vão, mesmo porque, a partir dali, quem se interessar abre para um espectro muito grande com toda a base, doutrina básica, realmente a base, de nova economia institucional. Então, é uma grande honra estar na presença de vossas excelências, especialmente da Bete Farina, que é a minha economista preferida. Não adianta, Arthur, eu amo você, mas a professora Bete Farina é minha, ela sabe disso, sou uma grande fã dela por todo o trabalho na academia e fora da academia. Mas é claro que ela estaria aqui. Agora sim o seu tempo está contando. Não, é lógico que ela estaria aqui por sua causa. Lógico. Que sacana, é verdade. Enfim, Bete, estamos todas muito felizes de ver você aqui entre nós. Bom, quando a Tita propôs esse tema, ainda não havia, não tinha virado, sem nenhuma ironia, modinha, porque o antitruste também tem suas modas entre nós. Então, era a chanlitigation, agora é a arbitragem. Quando a Tita propôs esse tema, não era ainda. E eu confesso que as nossas preocupações vão, como ela já apontou, vão além do que acontece no CAD. Então, eu gostaria de dividir, e eu fiz um esquema geral, e eu confesso para vocês, que me deu muito trabalho pensar nesse esquema tão básico, mas que seria o seguinte. Ah, obrigada. Vamos dividir, eu tenho 20 minutos e eu costumo respeitar o tempo. Quando a gente fala em arbitragem. Duas ideias que nós precisamos ter na cabeça. Daqui a pouco os slides são só de textos legais. Arbitragem tem a ver com direito patrimonial disponível, por força de lei. Se os senhores me permitem um parênteses, o que acontece no mundo jurídico hoje é que as pessoas vivem em ilhas. E para seres que têm uma visão mais interdisciplinar, ou que transitam por várias áreas, isso é uma tortura. E as pessoas dentro das ilhas, e o Natalino Irte explica isso como ninguém, o professor Celso dá aula disso, enfim, criam microsistemas, criam jargões próprios, e ninguém se fala. No caso da arbitragem e do antitruste, está acontecendo exatamente isso. Eu dei a sorte de transitar nos dois lados. E eu estou extremamente preocupada com o que eu tenho visto. Então, coisas, de novo, não foi fácil chegar a essa sistematização. Coisas que são óbvias para os senhores, mas muito óbvias, são absolutamente desconhecidas do pessoal que faz a arbitragem. E vice-versa. Então, o diálogo ainda está muito distante, porque realmente um não tem ideia da linguagem do outro, do que acontece aqui no Brasil na área do outro. Então, vamos lá. A arbitragem está no primeiro artigo da lei. Tem a ver com o direito patrimonial disponível. Não tem como sair disso. E a arbitragem? Por uma força da evolução da nossa jurisprudência, se vocês falarem com qualquer arbitralista, eles vão ter um grande prazer em explicar a ação de inconstitucionalidade da lei de arbitragem, que o Jobim, que o primeiro voto foi do pertence contrário, aí o Jobim chocou os autos mais de 10 anos, enfim, virou esse julgado. Tem que ter vontade das partes. Vontade é uma coisa essencial. O professor Carmona não pôde vir, mas no livro dele, a primeira coisa, a arbitragem depende de vontade livre das partes. Se não tiver, acabou, não pode ter arbitragem. Se tiver, porque nós temos um outro princípio, que o próprio árbitro define a sua competência, que é o competência e competência, que é um princípio muito forte, e o STJ tem respeitado muito, vai ser anulado depois. Então, tem que ter. Esses dois elementos são fundamentais. Direito patrimonial disponível e vontade. Bom, eu gostaria de dividir a minha exposição em dois principais aspectos. O que o Cade vem fazendo, que é o grande interesse de todos nós que atuamos na área da concorrência, e outras questões relevantes que aí têm a ver com o movimento, uma discussão mundial, que é o que vamos fazer, ou o que estamos fazendo em termos de arbitragem e concorrência. Concorrência é a implementação de política pública. Acho que, enquanto há isso, se havia dúvidas 30 anos atrás, hoje não há. Aqui no Brasil, o antitruste é um instrumento de implementação de política pública, que é diferente de politicagem. Política pública é uma coisa, politicagem é outra. A gente tem que deixar as coisas bem separadas. Mas o antitruste é um instrumento de implementação de políticas públicas. Então, vamos separar. Uma coisa é o que o Cade está fazendo, e outra coisa são as questões relevantes. E aí, de novo, eu tenho uma pequena sistematização que eu vou propor para vocês, mas como uma ideia de gerar debate e de aproximar esses dois mundos. Bom, em relação ao que está acontecendo com o Cade, eu faço minhas as palavras do professor Carmona, isso não é arbitragem, mas não é mesmo. Arbitragem exige a vontade das partes, e a arbitragem exige direitos patrimoniais disponíveis. Não existe isso nas arbitragens que o Cade tem imposto. Ah, um parênteses. Com todo respeito e acatamento, mas realmente admiração, pelos conselheiros que muito estudaram e começaram a introduzir isso no Brasil, especialmente a Ana Frazão, que além de ex-conselheira, uma professora espetacular da UNB, uma mulher inteligentíssima, e minha amiga pessoal, e ao Paulo Burnier, que eu sei que também trabalhou muito nisso. Então, não é protocolar, é com todo o respeito, por duas pessoas extremamente sérias e que se debruçaram sobre esse ponto. Mas, direito patrimonial disponível. Política pública não é direito patrimonial disponível. Quando você passa para a arbitragem, então vamos pensar assim, não, porque, gente, qualquer ser humano com mínimo de experiência sabe que é impossível determinar, com exatidão, qual é um preço não discriminatório para deixar passar em uma facilidade essencial. Impossível. Não existe um número certo. Ninguém aqui vive num mundo de moranguinhos. A gente sabe que existe um diapasão. Agora, dependendo desse número, você abre ou você fecha o acesso a uma facilidade essencial. Professor Celso, teve o primeiro voto no CAD sobre essa questão de facilidade essencial lá atrás. Mas, enfim, você decide o acesso ou não a facilidade essencial, não por virar um botão, mas por determinar um preço. E é um tribunal fechado, sigiloso, é sigilo, que vai decidir isso? O acesso ou não a um determinado mercado? Senhores, não fica de pé. Por algumas razões. A primeira é essa, não é direito patrimonial disponível, não tem vontade. outra coisa, a regra no Brasil é o judiciário, não é a arbitragem. Você só afasta o judiciário com uma manifestação expressa de vontade. A CCBC, na minha humilde opinião, e a do Carmona, se eu não me engano, devia se recusar a arbitrar isso, porque isso não é arbitragem. E, enfim, a regra da CCBC é sigilo. Para mim, é passar a política pública numa coisa tão importante, em setores tão relevantes da nossa economia, como, bom, foi, é tudo público, né? Caso a LL, caso da AT&T, da Warner agora, o anterior, Bolsa Cetip, B3 Cetip, nós estamos falando de grandes setores da nossa economia, tanto que, se não fosse, não estariam no Cade. Bom, outra coisa, por que a CCBC? Por que o Cade escolheu a CCBC? O Cade pode escolher a CCBC? Você vai fazer arbitragem na CCBC, eu pessoalmente adoro a CCBC, ou a Câmara que funciona bem. Agora, há outras que funcionam bem. A Fiesp, que é a Ciesp, a Camarbe, a CCI. Enfim, por que a CCBC? Cabe ao Cade escolher e mais. O Cade estabelece uma série de incentivos perversos. Quem paga a arbitragem é a empresa, que está lá com uma espada em cima, falando, ou você aceita ou não aprova. E aí, a empresa é obrigada a aceitar que qualquer um do povo que se sinta prejudicado, possa propor arbitragem e mais, com esta empresa pagando tudo. O incentivo é perverso. O incentivo é perverso. Enfim, há coisas acontecendo, mas as coisas são todas sigilosas, porque estão acontecendo no âmbito da CCBC, e quem sabe, é só quem está lá. Quem está lá, eu quero dizer, três árbitros nomeados, ou por nomear, etc., e os advogados da causa. e as empresas envolvidas. Gente, isso não pode. Monitoramento secreto não me parece, a ideia de monitoramento de mercado secreto não me parece uma boa, não me parece uma boa ideia. Eu vou passar aqui apenas alguns artigos. Primeiro, só para todo mundo lembrar, depois eu deixo, óbvio, todos têm acesso, mas arbitragem é direito patrimonial disponível. Então, isso não é arbitragem, porque é antitruste, A ideia da Constituição, que ninguém pode afastar, isso foi fundamental para o reconhecimento da arbitragem no Brasil. A regra é judiciário. Segundo a jurisprudência do Supremo, precisa de uma manifestação de vontade inequívoca para você poder trazer a arbitragem. lei do procedimento administrativo, a competência é irrenunciável. Como sustentar que o Cade pode delegar isso para um órgão secreto? Porque o tribunal acaba sendo, tendo uma atuação secreta por definição do próprio regulamento escolhido pelo Cade, que é o da CCBC. Enfim, não se pode delegar a matéria de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. E aqui não é só o monitoramento, aqui é o acesso a uma facilidade essencial. Não é interesse apenas das partes envolvidas, é interesse de toda a população. Eu, pessoalmente, não sei como o Ministério Público, porque o Ministério Público nem vê isso, é secreto. O Ministério Público não tem acesso. O Ministério Público não sabe nem se começou alguma arbitragem. Enfim, agora voltando, essas são algumas questões ligadas, mas eu queria mesmo falar de coisas que me preocupam mais, que são, que aí, deixando a parte do Cade de lado, falar da questão, de questões relevantes. Até que ponto questões ligadas ao antitruste podem ser decididas em arbitragem? Imaginem lá, nós três formamos um painel, na CCBC, duas partes envolvidas num contrato, coisa mais normal do mundo, tem lá uma cláusula arbitral, acabamos nós três compondo o tribunal. A gente dá de cara com o cartel. Faz o quê? Bom, eu sustento, de novo, eu posso voltar atrás em todas as ideias, tanto que eu não escrevi nada ainda sobre isso. Eu diria o seguinte, cartel é fácil, porque cartel é crime. Se aparecer alguém falando, com um contrato de escravidão aqui, numa arbitragem, você fala, ops, objeto ilícito, crime e tal, isso é fácil de resolver. Então, cartel, de uma certa maneira, é fácil de resolver, porque está na cara. Aparentes, está na cara de quem conhece um cartel. Porque vocês não podem esquecer que, a não ser por algumas aulas introdutórias do professor nos deu que estava aqui, hoje, ninguém dava, ninguém lecionava antitruste no meu tempo, no país inteiro, o professor nos deu. Então, tem toda uma geração formada sem ter ideia do que é antitruste, sem ter ideia de que cartel é ilícito. Então, é fácil para a gente, mas os senhores têm que pensar que há todo mundo se desenvolvendo na arbitragem, os escritórios precisam que as áreas conversem entre si, e que é extremamente relevante, porque, para a minha geração, o cartel passa aqui, para a sua também. muitas vezes o cartel passa aqui e ninguém nem vê, ninguém nem vê, porque não está treinado para ver. Bom, mas cartel ainda é fácil, vai. E outras práticas? Até que ponto, propositura de ação está errada, propositura de arbitragem, desculpe, eu mesma fiz a transparência, o slide, eu mesmo errei. Até que ponto você se pode propor uma arbitragem e alegar e alegar com base numa questão antitruste que deriva de um contrato e mais? Até que ponto você pode alegar como matéria de defesa? E aí o tribunal arbitral tem que decidir se é competitivo ou se não é competitivo, para dizer se o objeto é não lícito, porque, professor Celso, concluímos naquele painel que você fez naquele seminário do Ibraque antigo, infração, ordem econômica, objeto ilícito, eu estou vendo aqui, objeto ilícito, como nós vamos fazer isso? Até que ponto? E o pior é, a jurisprudência norte-americana há mais de 20 anos, desde o caso Mitsubishi, tira cartel, cartel é crime, tudo bem, com esse tipo de arbitragem. Então, é uma arbitragem que vem de um contrato em que há uma cláusula arbitral e vai mexer com questões antitruste que não são crime. Já vi isso? Canso de ver. Por quê? Todo mundo olha e fala, nossa, tem questão concorrencial, põe a Paula lá que sabe um pouco disso e põe a Paula no painel. Então, eu canso de ver isso acontecer. Como o judiciário vai se posicionar, como o árbitro tem que se posicionar, eu tenho realmente dúvidas. E uma coisa que me parece que não há dúvidas, por fim, é quanto à indenização. Quanto à indenização, óbvio que se as duas partes estiverem de acordo, indenização privada, por prática antitruste, resolve na arbitragem se houver acordo. Então, eu faria essa sistematização. Tira a parte criminal, outras práticas que normalmente são os acordos verticais, até que ponto você pode propor arbitragens com base nisso e alegar antitruste como matéria de defesa na arbitragem. e até onde vão os poderes dos árbitros em relação a isso? Porque antitruste é política pública. Então, como fazer? É a questão das indenizações privadas no antitruste que é fácil desde que haja a concordância expressa de ambas as partes. aqui eu gostaria antes de encerrar meu tempo, eu gostaria de lembrar alguns artigos importantes. Bom, quanto ao cartel? Para os senhores, isso é banal. Se eu fosse falar para o pessoal da arbitragem, todo mundo faria assim, se bem que hoje em dia cartel ainda está mais... É que todo mundo pensa em cartel e corrupção. Hoje a moda no Brasil todo mundo pensa em cartel e corrupção. Não pensa em cartel o cartel daqueles antigos românticos que fixa preço, fixa quantidade, divide mercado. Hoje é tudo ligado à corrupção, politicagem, etc. Então, mas cartel é crime. Então, aí fica fácil. Aí nós caímos na vala comum que os arbitralistas estudam, que é o crime na arbitragem. A gente sai pela solução já consagrada. O artigo 47, não é porque ele existe, que é aquele que os prejudicados podem tocar a ação sem precisar esperar o Cade decidir. Não é porque ele existe que necessariamente a arbitragem pode substituir o judiciário aqui. Só para chamar atenção, nós precisaríamos de uns 30 minutos só para ficar em cima desse artigo, eu não tenho. De novo, a minha ideia é semear o debate e quem sabe comprar algumas teses, temas de teses para o futuro, para as pessoas estudarem. Por fim, uma coisa que nós precisamos começar a divulgar é o seguinte, quando nós vamos interpretar um contrato, existem algumas regras que nos auxiliam e que estão postas na lei muitas vezes, outras vêm da tradição desde os romanos, outras vêm da idade média, etc. Mas, por exemplo, todos nós sabemos, interpretação a favor do aderente, está no Código Civil. Interpretação contra proferendum, ninguém duvida. Interpretação a favor do defetor, é do autor da cláusula o ônus de não ter se expressado melhor. Existe uma regra forte de interpretação que decorre da nossa Constituição Federal e que as pessoas que fazem contratos e que julgam contratos esquecem, que é a interpretação pró-concorrencial. Na dúvida, você tem que adotar sempre a solução que restringe menos a concorrência. Eu gosto muito pessoalmente do pessoal que fala do direito civil constitucional, etc. Eu tenho uma certa resistência a isso porque o nível de insegurança e de imprevisibilidade é muito alto que vem dessa teoria. Mas aqui, me parece que decorre da Constituição Federal com todas as leis uma regra que diz, olha, todos os negócios têm que ser interpretados de maneira pró-concorrencial. E isso é uma coisa que nós, ligados ao direito da concorrência, precisamos começar a difundir. Você não pode ter uma interpretação que aplauda a restrição. Existe uma regra antiga de interpretação que fala isso, seja favorável à liberdade, seja favorável à liberdade, sempre quando você interpreta. mas isso, no nosso caso, é mais importante do que possa parecer em uma primeira análise. Então, eu convidaria a todos para pensarem nisso e saírem um pouco da redoma do antitruste, que é inebriante, mas saírem um pouco da redoma do antitruste para perceber que a questão da arbitragem hoje no Brasil é demanda uma solução e demanda estudo para que nós efetivamente não tenhamos problemas daqui a pouco. Eu acho que o judiciário daqui a pouco vai, eu espero, que dê uma sinalização forte a respeito dessa prática do Cade de delegar um monitoramento que não é monitoramento que é implementação de política pública. Eu também entendo, se eu fosse conselheira do Cade, tudo que eu ia querer fazer dar para outro decidir isso aqui, que é impossível, mas não pode. Então, eu espero que o judiciário, se bem que o judiciário, todos nós sabemos o que nós estamos passando ultimamente com as sinalizações que vêm do Supremo e essa, de novo, essas questões todas políticas influenciando o nosso dia a dia, mas se espera que o judiciário refreie essa questão do Cade. Resta saber, resta saber quem vai, quem vai querer contestar, porque o Ministério Público não fica nem sabendo, só para lembrar essa pequena parte. E, em relação específica aos contratos em geral, nós precisamos conversar mais para aumentar a eficiência dos dois ramos. Muito obrigada. Obrigada, Tita. Pedro. Direto. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Tita, pelo convite. É um prazer participar desse painel e tão bem acompanhado e tratar desse tema que tem, são dois temas que eu mais gosto hoje em dia, que é a concorrência e a arbitragem e eles se juntarem é muito bom. Eu tenho que só, eu tenho uma grande dificuldade, quando você fala depois da professora Paula Forgione, não é fácil, porque existem duas situações, ou você concorda com ela e não tem mais nada a acrescentar, ou você discorda dela e tende a passar a concordar porque é uma coisa muito ruim. Mas eu vou tentar manter um mínimo de personalidade aqui, tentar, e aí eu vou tentar discordar de alguns pontos da manifestação da professora Paula ou pelo menos para trazer o debate. Primeiro, uma concordância, óbvia, quando você fala em arbitragem, nós falamos em direito patrimonial disponível e quando a gente fala do direito da concorrência em si, nós estamos falando de um conjunto de regras imperativas que visam dar concretude a determinados princípios constitucionais. E aí se discute até a questão até que ponto ela é a lei de defesa da concorrência, uma lei de ordem pública por tratar dessas regras imperativas e que tem como titular dos direitos a coletividade. A questão de ser ou não uma lei de ordem pública ela é relevante, mas o conceito de ordem pública é muito amplo, porque a ordem pública é o que se diz, desde o guarda na rua ele trata da ordem pública até os grandes princípios fundadores de uma sociedade. E é certo que no direito brasileiro a questão de ser ou não de ordem pública não é relevante para definir a arbitrabilidade ou não de uma determinada questão. A questão apenas se é direito patrimonial disponível. E, sendo direito patrimonial disponível, o que me parece é que você está a partir desse conjunto de normas imperativas e que tem uma determinada autoridade pública que tem o papel de implementar, você tem, é como decorrência desse conjunto de normas, direitos privados que se estabelecem, direitos de natureza patrimonial e direitos que, por serem de natureza patrimonial, são disponíveis. Me parece que, claramente, não é papel da arbitragem se substituir ao Cade ou à autoridade pública em qualquer modelo que se estabeleça para defender esses objetivos coletivos, esses direitos coletivos que são objeto da proteção pela Lei 12.529. Mas, as consequências civis daquelas normas me parece que, assim como elas podem ser objeto de um litígio na esfera judicial, também podem ser objeto de um litígio na esfera arbitral. Não há distinção em relação a esse papel. Na França, onde a questão da lei de ordem pública é um motivo para a não-arbitrabilidade, tem um caso famoso, que é o caso Labinal, onde se diz que é arbitrável a questão concorrencial porque é possível se extrair as consequências civis da aplicação da lei anti-concorrência. Então, nesse ponto, eu acho que é esse o papel da arbitragem, extrair as consequências civis da definição que se dê. Há alguns problemas que são colocados, eu não organizei tão bem a minha apresentação, mas a partir do que falou a professora Paula, até que ponto cabe ao juízo arbitral, por exemplo, definir ou decidir casos de cartéis, formação de cartéis ou o que seja. Hoje, existe uma jurisprudência também internacional e alguns casos da CCI sobre outras questões de natureza semelhante, onde você está diante de um ilícito, como o problema da corrupção. E hoje, razoavelmente, pacífico na jurisprudência da CCI, que o árbitro tem o poder de decidir o caso que tenha por objeto a corrupção. Apenas ele tem o dever de reconhecer a nulidade do ato que, por exemplo, há dois casos que são famosos em que você havia um contrato, um contrato que tinha por objeto supostamente o pagamento de certos honorários e que se identificou no curso da arbitragem, que não eram honorários, eram bribery de determinadas autoridades africanas. E, em relação a isso, o tribunal arbitral, ele se considerou competente a partir de um princípio que é do direito arbitral, que é da autonomia da cláusula arbitral, que ela é vista em separado do contrato, e ele julgou nulo aquele pacto. Então, me parece que, da mesma forma, mesmo num caso de cartel, ele pode ser objeto de arbitragem, cabendo ao árbitro, que é competente para julgar aquilo, declarar a sua nulidade. Mas, ainda, quando ele vai examinar outras consequências civis, como, por exemplo, a validade ou não de um determinado contrato, de um determinado ajuste, a nulidade ou não, e o abuso ou não que decorre daquele ato. Então, me parece que é arbitrável, e, em princípio, na minha opinião, é arbitrável a questão concorrencial e, nesse ponto, não foge, eu acho, que não é um problema. Ainda nessa linha da arbitrabilidade ou não, surgem algumas questões importantes, no entanto, na arbitragem envolvendo questões concorrenciais, que, como a Paula mostrou muito bem, é um crime, por exemplo, a formação de cartel. E isso traz algumas questões até voltando ao conceito de ordem pública. Por exemplo, um dos requisitos para uma homologação de uma sentença arbitral estrangeira que vai se homologar para se produzir efeitos no Brasil, ela não pode violar a ordem pública. Até que ponto uma sentença arbitral estrangeira que desconsidere a lei de defesa da concorrência viola ou não a ordem pública e pode ou não ser homologada no Brasil. Isso é uma questão relevante e que vai depender de caso a caso. Outra questão relevante é até que ponto o árbitro tem ou não o dever de relatar o crime que toma conhecimento no curso de uma arbitragem. Essa é uma questão importante, porque, no Código de Processo Penal, você tem o dever do juiz de relatar o crime, de levar ao Ministério Público o conhecimento de um crime que ele conheça no curso de um processo. E a lei de arbitragem diz que o árbitro é juiz de fato de direito da causa. ele precisa ir à polícia ou ao Ministério Público? E o que se entende majoritariamente é que não, porque, embora ele seja juiz de fato de direito da causa, ele não é um agente do Estado. Mas eu acho que essas normas confirmam a arbitrabilidade da questão antitruste. Aí, passando disso, nós vamos ao caso, aos casos concretos vistos pelo Cade. eu não vou entrar em detalhes de caso a caso. Me parece que houve uma evolução no entendimento do Cade a respeito dos quatro ou cinco casos em que isso se discutiu. Muito francamente, me parece que nos primeiros não havia arbitragem. Se deu o nome de arbitragem. Agora, atualmente, não sei se vocês já viram, na CNN tem um anúncio que é uma maçã e é assim, apresenta-se a maçã e diz você pode chamar de banana, você pode querer dizer que é uma banana, você pode ficar falando banana, 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 você pode amar como se fosse uma banana, mas é uma maçã. Aí diz os fatos são os fatos, é o anúncio anti-Trump, vamos dizer, do momento. Então, é isso. Você pode chamar de cláusula arbitral, pode dizer que é arbitragem, mas não era arbitragem. Era, no máximo, um parecer que se apresentava para algum fim que também não é muito claro. Depois, houve uma certa evolução, mas ainda de uma forma frágil, porque havia, num dos, não lembro em qual, havia uma cláusula dizendo que a parte se obriga a aceitar qualquer pedido arbitral que se faça. E aí eu fiquei pensando, no Brasil, hoje, existem 300 câmaras. por incrível que pareça, são 300 câmaras arbitrárias, das quais 295 são estranhas, não vou nem falar, porque eu não conheço, você vai dizer, eu estou imputando crime a alguém que não é. Então, você tem 300, e o que é? Você tem que aceitar qualquer câmara, qualquer uma, qualquer coisa de quem quer? Não pode ser assim, isso não tem sentido. E, no momento atual, o que não está muito claro para mim é se o que está falando ainda agora, se nós ainda já estamos falando de arbitragem, ou ainda se fala de arbitramento. Porque é uma distinção importante entre atribuir a alguém o poder de definir um preço, por exemplo, uma questão econômica específica, ou alguém ser o juiz de fato de direito de uma causa. São questões diferentes e com consequências diferentes. O arbitramento, de novo, você pode chamar de banana, de banana, de banana, mas, se for arbitramento, ele não forma coisa julgada. Se ele for arbitragem, ele faz coisa julgada. Isso é relevante do ponto de vista jurídico e não está muito claro ainda para mim, precisaria pensar um pouco mais, se nós já chegamos a uma verdadeira arbitragem ou não. E, finalmente, qual seria, a meu ver, o papel que eu vejo para a arbitragem dentro, seja de um TCC ou de qualquer coisa? Eu não acho que haja uma incompatibilidade, mas eu acho que há uma incompatibilidade se nós pensarmos em monitoramento. O papel do árbitro não monitora. Num dos artigos citados, mostrou como a indelegabilidade da função estatal que é exercida pelo Cade. E, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Árbitro não monitora. Se esperar que o árbitro vai monitorar um TCC, não vai funcionar. Então, o que é isso? O que é falar em uma cláusula arbitral no âmbito de um TCC? Do ponto de vista de uma estrutura jurídica, eu acho que há no TCC, não tem que pensar mais, mas eu diria que há duas estipulações em favor de terceiros. Há uma estipulação de favor de terceiro de direito material, que diz que se estabelece um direito a um terceiro de não ser discriminado, por exemplo, é isso que se deu nessas decisões até agora, ou pode haver outros direitos que se estabeleçam para um terceiro. é uma estipulação em favor de um terceiro não previamente identificado, mas é uma estipulação em favor de terceiro. O que isso significa? Significa que tanto o CAD estipulante quanto o terceiro em benefício de quem se estipulou têm o direito de exigir o cumprimento daquele direito que se estabeleceu. Então, eu acho que é possível num TCC fazer uma estipulação em favor de terceiro de ordem material. E eu acho que também é possível uma estipulação em favor de terceiros de ordem processual através dessa obrigação de aceitar a arbitragem. Eu não vejo uma incompatibilidade constitucional, porque eu vejo duas questões que podem se estabelecer. Ou você considera que aquela cláusula no TCC é uma cláusula arbitral estipulada em favor de terceiro e aí houve a anuência daquele que vai receber a arbitragem e o terceiro ao iniciar a arbitragem estará também anuindo com isso e aí se cumpre a função de se estabelecer o concurso de vontade. Ou você entende que não é uma cláusula arbitral e a consequência de não ser uma cláusula arbitral não afeta, vamos dizer, a obrigação da parte perante o CAD nos termos do TCC. Apenas se ele recusasse o juízo arbitral, o juízo togado não poderia se considerar incompetente para julgar aquela causa, mas ele estaria descumprindo a obrigação perante o CAD. Mas eu não vejo aí um problema de renúncia à jurisdição estatal a partir de uma vontade declarada. Então eu não vejo esse problema. Agora, o que me parece que o papel da arbitragem não é monitorar. Ele é o quê? Dar efetividade. Hoje, mais cedo, o Paulo Burnier tratava num painel sobre as diferentes formas de enforcement da lei antitruz. Você tem o enforcement criminal, você tem o enforcement administrativo e tem o enforcement privado. me parece que a cláusula arbitral é uma forma de incentivo ao enforcement privado. Na medida em que você considere que a jurisdição estatal é uma barreira para o exercício de direitos privados que decorram, seja do TCC, seja da lei, seja do que for. Então, é nesse sentido que ele pode ser visto. E, nesse sentido, o fato de ser sigiloso ou não um procedimento não é relevante. Eu acho até, lendo rapidamente, voando, na decisão ATT Warner, tem uma cláusula que diz que o Cade não se vincula à arbitragem. Sinceramente, essa cláusula é totalmente desnecessária. É óbvio que ele não se vincula, porque ele não se vincula à arbitragem, assim como ele não se vincula à decisão judicial ao que trate das questões privadas que se estabeleçam em três partes. É bom o tempo, ou quer até, eu não sei, mas o que é desnecessário é, porque ali o objetivo da cláusula arbitral não é monitorar. Se olhar como monitorar, eu acho que talvez uma parte da resistência que exista hoje é porque se fala muito como forma de monitoramento. Não é um erro do Cade. Na Europa, nessas decisões portuguesas que nós lemos o mesmo texto na internet, se fala de monitoramento. E não é monitoramento, não cabe ao árbitro. Se eu for nomeado árbitro em alguma coisa que lhe diga a questão de concorrência, eu não vou monitorar por ninguém, não sou monitor, não sou do Cade, não sou autoridade pública. Eu vou julgar uma causa de direito privado levando em conta questões concorrenciais que têm reflexo na vida privada. Então, eu não acho que haja essa incompatibilidade, eu acho que tem um papel, mas eu acho também que é um, talvez ainda precise um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento que vai se fazendo aos poucos no sentido de, primeiro, deixar mais claro o que é arbitragem e não arbitramento, porque o papel de um árbitro não é definir preço. O papel de um árbitro é aplicar, resolver um litígio que se estabeleça em três partes. Eu acho que ainda está preso a isso. Não tenho certeza, eu gostaria de pensar mais sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto, precisa aperfeiçoar nesse sentido e precisa... E, uma última coisa, para tomar um tema de ontem, um dos temas ontem era sobre poder discricionário nos TCCs. E aí eu tenho uma dúvida, até que ponto há um nexo de causalidade que justifique, por exemplo, a imposição de um arbitragem? Até que ponto eu posso dizer, pode a autoridade pública estatal exigir, vamos dizer, eu não sei como é, eu não participei de nenhum desses casos, não sei o que é negociado, o que é exigido, mas até que ponto pode exigir a cláusula arbitral? Eu acho que o Estado não pode exigir que as pessoas vão solucionar seus conflitos fora do juiz estatal. Essa é uma exigência difícil, ainda que, de fato, a gente saiba que o juiz estatal pode ser uma barreira à efetiva solução de controvérsias. Então, é isso que eu falaria rapidamente, querendo ouvir, e um pouco para provocar um pouco o debate, e falando rápido para não mudar de nova ideia e passar a concordar de novo com a professora Paula. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Conselheiro, por favor. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de dizer que é a primeira vez que estou aqui no Ibrac, nesse Congresso. Espero voltar outras vezes, de preferência não na posição de orador aqui, levando um pouquinho de pancada pelos eventuais erros que, eventualmente, o Cade tenha cometido. Mas eu queria primeiro agradecer imensamente o convite que foi me formulado à doutora Patrícia, ao doutor Márcio Bueno e ao doutor Eduardo Caminatti. Também quero cumprimentar os colegas de mesa que trouxeram aí reflexões que a gente também se faz no Cade, e eu, nesse pouco tempo que estou lá, já vi essas reflexões sendo debatidas e concordo, em parte, com a doutora Forragegione em diversos aspectos, com o doutor Pedro Paulo também, vou tentar endereçar esses questionamentos talvez no decorrer da palestra. Eu tenho o... Ah, o controle. Controle. Tem como colocar o controle? O slide. Bom, de qualquer jeito, vamos continuar. Bom, o primeiro aspecto é a questão da arbitragem em si. A doutora Paula já trouxe aí algumas questões sobre requisitos da arbitragem. Eu me pergunto se seria uma ideia antiga para um problema novo. De fato, a arbitragem já vem sendo utilizada já desde a época imperial, já constava de constituições de 1891, de 1934, e, na verdade, a nossa lei já é a lei própria de arbitragem remonta à década de 90, mas é certo que ela trouxe avanços significativos. Eu acho que algumas características delas são muito apreciadas como resolução alternativa de conflitos e, sobretudo, no mercado empresarial, tais como a desnecessidade de homologação da sentença, a substituição da decisão pelo judiciário, a impossibilidade de recursos, a celeridade. Então, são diversas características que tornam ela atrativa para o mundo empresarial. Por sua vez, a Lei 13.129, de 2015, também trouxe atualização e aperfeiçoamento à lei, deixou clara uma questão que era controvertida no âmbito da arbitragem, a questão se a administração pública podia ou não se valer da arbitragem. Eu acho que essa é uma questão relevante, porque essa lei veio dirimir um questionamento que era feito. O STJ, para a gente ter uma noção, defendia que podia e o TCU entendia que não era cabível. na arbitragem com a administração pública, eu acho que muitas vezes nós temos questões que são definidas em leis de ordem pública e ninguém questiona isso, questões regulatórias, lei 9, a lei de parcerias e a lei 866 e entre tantas outras. Não entrou o slide. Bom, alguns requisitos da arbitragem, eu acho que realmente o direito tem que ser disponível, ou seja, esse direito tem que poder ser transacionado, tem que ser patrimonial, tem que ter uma expressão em moeda e deve observar os bons costumes e a ordem pública como limites de revisão para o próprio judiciário. Outra questão que poderia surgir é se esses direitos teriam que estar inseridos no âmbito de uma relação contratual, como dá a entender, aliás, o artigo 4º da 937, mas eu acho que a leitura sistemática da própria lei diz que qualquer litígio judicial ou extrajudicial que tenha cunho patrimonial e diga sobre direitos disponíveis pode ser, então acredito que o direito pode estar fora de um contrato, uma natureza pré-contratual ou pós-contratual, enfim. Outra questão que a doutora Paula falou muito bem é a questão da voluntariedade, ela deve contar com a vontade das partes, arbitragem não é penalidade, é preciso que as partes convencionem nesse sentido, eu me lembro de uma discussão que a gente teve lá no Cade no dia da palestra do seminário sobre arbitragem e concorrência, se poderia ser colocada como penalidade na cláusula aberta do 38 e eu entendo que não. A questão da celeridade também é uma característica importante, o mercado funciona com mais eficiência quando conta com mecanismos ágeis e que forneçam segurança jurídica às partes, tecnicidade, que eu acho que o Tribunal Arbitral traz para a questão, muitas vezes as questões de ordem econômica, de engenharia ou de outras áreas do conhecimento técnico, do conhecimento humano, são levadas a juízes generalistas e que são levadas a decidir por sua vez, e muitas vezes até a área jurídica também, mas juízes generalistas que são levadas a decidir de acordo com pareceres ou com perícias. Então, acho que a arbitragem traz essa questão, o ministro Rezek em uma palestra no SEUB disse que na Inglaterra há árbitros, peritos em construção civil, em terrenos pantanosos ou em comércio de caroço de algodão desiratado e entre outras. Então, a arbitragem traz diversos benefícios que são bastante apreciados pela solução de conflitos, solução alternativa de conflitos. Entrando na arbitragem em concorrência, disse que são dois estranhos, porque a arbitragem é basicamente uma expressão da autonomia privada das partes e o direito concorrencial por sua vez seria um direito de natureza eminentemente pública em que o Estado teria o condão de intervir na economia ou nos mercados para fins de corrigir distorções causadas pelo próprio mercado, mas com uma interveniência na esfera de direitos privados. mas, ao mesmo tempo, eles apresentam uma certa complementaridade. É sabido que o mercado floresce, a arbitragem floresce e encontra um campo de atuação bastante significativo em mercados livres e competitivos e é justamente essa uma missão, por exemplo, do CADE, trazer aí essa segurança desse mercado livre e competitivo. Bom, então, estamos ainda, essa interface aí, ela já vem sendo discutida há algum tempo, mas acho que ainda estamos no estágio inicial do desenvolvimento e é preciso refletir, como já colocaram os dois eminentes professores, sobre a aplicabilidade prática, a efetividade e os potenciais prós e contras dessa utilização. Um dos principais elos, já foi até mencionado, é quando a arbitragem surge numa questão comercial, puramente comercial, entre as partes e aí tem um contrato de cartel, mas pode também ter uma conduta unilateral de imposição de cláusulas que são consideradas exercícios de abuso de poder dominante. E aí a questão é o árbitro teria ou não o dever de relatar essas ocorrências, enfim. Esses casos surgiram já aí nos conhecidos casos da Mitsubishi e Chrysler e Sola e Benetton Eco Suisse. Mas essas questões para mim têm uma natureza estritamente privada e com a possibilidade de um componente concorrencial na solução da controvérsia, mas sem um impacto direto e imediato na atuação do órgão antitruste. Também foram levantados temas como deveres dos árbitros, na Europa se fala em intervenção da autoridade antitruste na decisão, no procedimento arbitral, como a micro-oscúria, também reflexos da decisão arbitral para a autoridade. Então, a minha intenção aqui, e o tempo já vai bem rápido, é averiguar se a arbitragem pode ser uma ferramenta útil à autoridade antitruste e como pode se dar isso. E é importante ressaltar também que essa questão aparece às vezes que a gente está aqui, e eu falei até com o doutor Pedro Paulo antes da nossa palestra, parece que a gente está criando uma jabuticaba aqui, mas não é. A autoridade chilena agora recentemente se valeu da arbitragem, a autoridade, a Comissão Europeia também tem se valido da arbitragem, sobretudo para o controle de acordos celebrados em integrações verticais, em que há cláusulas comportamentais. E isso se dá por quê? Porque a concepção, a idealização de remédios nesses casos não é uma tarefa fácil, especialmente quando eles são comportamentais e com cláusulas genéricas do tipo não discriminarás, não criarás barreiras à entrada, enfim, a contratação, e a gente tem que lidar com esses problemas no nosso dia a dia e temos que tentar resolvê-los ao invés de barrar toda a operação em prol do princípio da livre concorrência, que foi mencionado aqui do princípio constitucional. Então, a forma de garantir que tais remédios sejam observados gera preocupações e a simples determinação pode ser difícil de ser monitorada e o seu descumprimento sobretudo pode ser difícil de ser constatado. E aí, muitas vezes, a gente cria mecanismos que estimulem o cumprimento voluntário dessas obrigações, não apenas por meio de penalidades, que é o instrumento mais óbvio, mas também por meio de outros que eu acho que entram a arbitragem que restabeleçam o funcionamento regular do mercado. Então, é nesse contexto que vem sendo adotada a arbitragem pelo Cade como mecanismo de incentivo ao cumprimento dos comportamentos acordados em ACCs mediante a inserção de cláusulas de arbitragem nos ACCs, cujo aperfeiçoamento é diferido no tempo. De fato, há uma autorização genérica no ACC e poderia se perguntar, se questionar se essa cláusula por si já é a já gera a convenção, a cláusula compromissória ou se ela vai ser aperfeiçoada somente na proposição da demanda, mas isso não faz muita diferença para fins de estímulo, da criação de mecanismos de estímulo e desestímulo a ações que a gente busca combater com essas cláusulas comportamentais, com essa cláusula de arbitragem visando a combater condutas exclusionárias e discriminatórias. E eu acho que essa cláusula busca criar um duplo incentivo, que gera um círculo virtuoso, um círculo de retroalimentação, que é, por um lado, incentivar as empresas contratadas, as empresas concentradas, perdão, a não praticarem o ato exclusionário ou discriminatório que se intenta, que seria provável decorrente dessa integração vertical. E, por outro lado, estimula-se que as demais empresas do setor, possivelmente afetadas por essas condutas, possam, tenham interesse real em demandar para criar esse círculo. Eu acho que, nesse último ACC, a gente conseguiu isso de forma bastante razoável. Outra questão, também, acho que é importante, é que a gente deve tentar extrair desse instrumento da arbitragem o melhor resultado possível, o resultado mais satisfatório para, em termos de defesa da concorrência. E, talvez, a gente não tenha conseguido isso nos primeiros ACCs, e eu vou falar um pouco mais à frente. e é bom a gente diferenciar o que eu entendo como remédio, o remédio arbitral, a arbitragem como remédio e a arbitragem como outro instrumento, outro mecanismo. Um remédio, ele visa extirpar ou sanar a doença ou, pelo menos, mitigar os efeitos dela. Por outro lado, se esse remédio, essa arbitragem é usada como um mecanismo de diagnóstico, eu acho que ela deixa de ser um remédio, passa a ser um mero instrumento de aferição de eventual conduta discriminatória ou infracionária. Bom, eu gostaria de passar rapidamente sobre os casos dos ACC's. Em 2014 foi o primeiro caso, o caso da Bromisa Foz Brasil, em que o ACC tinha como objetivo preservar o ambiente competitivo que existia no tocante à oferta de PPA alimentício, que, com a integração das duas empresas, podia ser afetado. Essa decisão tem algumas particularidades, muitas coisas positivas e que o Cade veio aprendendo com elas. O aspecto positivo que eu acho é que os custos foram sempre previstos como recaindo sobre as requerentes, as empresas concentradas. Havia mecanismos de precificação no ACC que possibilitasse o árbitro a ter um parâmetro objetivo para tomar sua decisão. No entanto, o Cade, nesse caso, também em particularidade, não decidiria, ele teria a decisão se instauraria ou não a arbitragem. não sei se compete realmente ao Cade dizer se instaura ou não uma arbitragem. E a opinião do árbitro seria somente determinar se houve uma justificativa para a recusa. Eu me pergunto, primeiro, se houve uma recusa à contratação, houve uma conduta infracionária, a demanda arbitral resolve esse fechamento de mercado? Uma demanda arbitral que apenas autoriza o árbitro a dizer se houve uma justificativa objetiva? Eu acho que não. Haveria incentivo a demandar? Ou seja, a empresa discriminada tem incentivo em receber de um árbitro uma demanda que apenas diz que ele foi discriminado e que não tem uma liquidez e uma certeza? Então, o árbitro não estaria atuando realmente como perito? E não falo isso sem nenhuma crítica à decisão, são reflexões que o Cade mesmo teve e que eventualmente veio progredindo no uso dessa ferramenta. Já no caso da LL Rumo, o Cade também se preocupou em estabelecer um preço-parâmetro e nesse ACC eu acho que o preço-parâmetro de discriminação é o mais objetivo possível. Criou uma figura do supervisor que seria como um responsável pela fideia e dignidade das informações prestadas ao Cade e ele deveria comunicar eventualmente a apresentação de demandas arbitrárias. E aí o árbitro também teria um poder de dizer se a contratação da prestação de serviços de transporte ferroviário ocorreu ou não de forma discriminatória. Nesse caso, também, aspectos muito positivos, custos pelas referentes, possibilidade de notificação prévia ao supervisor para eventual providência pela parte. O que a gente quer aqui é que não haja conduta discriminatória e, se houver, que ela seja resolvida de alguma forma. E essa previu também, aqui nesse ACC, já não tinha autorização prévia do Cade para instauração da arbitragem, mas, mais uma vez, a demanda arbitral não resolve o fechamento do mercado para a parte prejudicada. Mais uma vez, faltam efeitos práticos da demanda. E, nos perguntamos, haveria incentivo em demandar? Outra questão, a leitura atenta da cláusula que permite, ela dá a entender que a empresa discriminada deveria contratar e, só depois de contratado, ela, com esse contrato em que ela é discriminada, que ela poderia levar esse contrato à arbitragem por discriminação. Então, nós temos aí, mais uma vez, um instrumento de monitoramento. Quer dizer que o árbitro está fazendo o papel do Cade? Não, de forma alguma. Isso é um mecanismo de aferição. O Cade poderia utilizar diversos outros mecanismos, poderia pedir que as partes divulgassem o número de ações judiciais e a gente, com base nas ações judiciais, fosse a fundo e estudasse e visse se há ou não conduta discriminatória. Esse foi um instrumento que o Cade previu. O primeiro que eu acho que o Cade realmente instituiu uma arbitragem no sentido técnico, meu tempo já está esgotado, mas eu vou pedir alguns minutinhos extras, é o da CETIP Bovespa, no início desse ano de 2017. Mais uma vez, o Cade previu custos para as requerentes, a questão da precificação prévia, como esse mercado é um mercado monopolizado, é um mercado em que a CETIP Bovespa passaram a deter o monopólio do serviço de central depositária e de mercado de bolsa e de balcão, você não tinha preço, um parâmetro muito objetivo de preço para estabelecer, mas o Cade se preocupou com isso e estabeleceu os parâmetros de preços internacionais. O Cade previu uma fase de negociação prévia de 120 dias em que a entrante no mercado deve comprovar que intentou esforços para a negociação e o árbitro nesse primeiro caso tem poderes de resolver a demanda. E o que é isso? é ele ao final da demanda arbitral dizer se houve ou não um fechamento indevido do mercado e precificar. Eu sei que pode parecer difícil precificar, mas a gente tentou estabelecer ali alguns parâmetros e se o árbitro não tiver condições, o juiz teria. E se o juiz tiver, o artigo 9 não autoriza que essa questão seja submetida a uma solução alternativa, quer dizer, a gente poderia fazer o caminho inverso, poderia judicializar a questão e depois as partes de judicializada elas ingressarem com a demanda, transformarem a demanda judicial em demanda arbitral. então eu acho que aqui a gente trouxe um mecanismo bastante eficaz ou possivelmente eficaz de solução. Eu não sei, nesse caso, como é um mercado monopolizado, a própria demanda arbitral em si, os custos dela, eles não atuam como um grande desincentivador da conduta, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no caso do AT&T Time Order, em que a gente tem um mercado já consolidado, maduro, com diversos contratos em andamento, em que se a conduta infracionária discriminasse, você teria uma profusão de demandas arbitrais, cujo custo já seria inibidor por si só da da conduta discriminatória ou exclusionária. Mas, nesse ACC da CETIP, pela primeira vez a gente teve a possibilidade de precificação, ao mesmo tempo não tivemos penalidades ou consequências imediatas e automáticas desse descumprimento mediante a constatação pelo CAD. E, por fim, a gente tem o último, que foi o caso do AT&T Time Order, que foi julgado na semana passada, e desse aí eu posso falar um pouco mais e assumo eventual coautoria nos erros que possam ser apontados, mas eu acho que esse ACC ficou bastante completo. O tribunal também previu fase de negociação prévia, também previu um parâmetro de precificação, que são os contratos anteriores, como eu disse, já no mercado maduro e que tem vários players com contratos existentes, então, o maior receio é na renegociação desses contratos, outro aspecto positivo é que nessa fase de negociação prévia, enquanto se negocia, os contratos anteriores continuam tendo validade, então, não há solução de continuidade, inclusive durante a demanda arbitral, os contratos antigos servem de parâmetro para precificação, para eventual constatação de conduta infracionária, o tribunal arbitral tem poderes para estabelecer preço ou quaisquer outras condições usuais nesse mercado, empacotamento, prazo e condições, e, pela primeira vez, há um, consequências pelo descumprimento, o Cade previu consequências no caso de descumprimento pela constatação, seja via sentença arbitral, seja por outros mecanismos. Então, o que eu vejo é que a arbitragem é um instrumento ou de incentivo ou desincentivo à conduta infracionária e, ao mesmo tempo, ele é um instrumento de verificação do Cade, é um termômetro para o Cade verificar se está ou não sendo descumprido o ACC. O meu tempo já se acabou, eram basicamente essas considerações, ainda tinham algumas outras aqui, mas vou deixar para falar depois na fase de perguntas. Muito obrigado a todos. vou abrir para perguntas. Tiago, Bruno, Paulo, Fernando, então, pela autoridade, Tiago, Tiago, Paulo, Bruno e Fernando. Não, e o Vicente? Vicente, você ignorou o Vicente. Ignorei o Vicente. Entra com a arbitragem, o Vicente, vai ser um prazer. Bom, primeiro, parabéns pelo painel, super interessante das questões colocadas. E eu queria retomar um pouco um ponto que a Paula colocou, que eu acho que talvez seja realmente com crítico nessa discussão, que é a arbitrariedade pelo objeto da questão que é colocada. Porque a decisão me parece, de alguma forma, cômoda, no sentido de que se permite uma concentração que gera poder econômico e que tem um alto potencial de ter uma conduta abusiva depois, mas joga para os árbitros definir se houve aquela conduta abusiva ou não, que é, no fundo, a essência do que deve ser feito pelo CARD. O CARD tem que verificar se houve um abuso da posição dominante e impor uma sanção. Na hora que se permite, se delega ao árbitro fazer isso, não só tem uma delegação de competência crítica, como também esquece que aquele direito não é disponível, porque o que está se discutindo ali não é uma relação bilateral entre duas partes. Se fosse só isso, o CARD não teria entrado nessa discussão desde o começo, porque aí seria uma questão que não teria um abuso de posição dominante. Se a questão é tratada pelo CARD, é porque aquele contrato, aquela prática, afeta a economia de um modo geral e os consumidores. Então, eu acho que esse ponto que a Paula colocou é o ponto central, ao meu ver, de analisar se esses remédios são de fato um remédio, ou uma delegação de competência que talvez tenha um questionamento grave aí. Tiago, muito boa pergunta. Olha só, a gente tem que perceber que, nesse caso, a gente não está em um ato de concentração em que há sobreposição horizontal. nesse caso, em todos os casos, a gente está em integração vertical e que não há na história da jurisprudência do CARD, pelo que eu saiba, nenhum caso de reprovação. O que há é uma possibilidade de fechamento de mercado quando você tem essa integração vertical. Não necessariamente abuso de poder dominante, mas é uma possibilidade de fechamento para outros concorrentes no mercado a jusante ou a montante. Enfim, então, eu não vejo como a gente, observando aí o que a gente até falou do princípio da livre concorrência, a gente começar a fechar e aí ser rígido a esse ponto de fechar completamente ou não adjudicar esses contratos. Quando a gente, muitas vezes, poderia, se a gente estivesse nesses contratos estabelecendo só sistemas de governança, como a gente estabelece, Chinese Wall, esses remédios já poderiam ser considerados suficientes por si só para operações dessa natureza. Na verdade, o CAD, eu acho que, cautelosamente, se cerca de mecanismos extras. Então, eu acho que, se a gente estivesse aqui diante de um ACC em que a gente aprova AT&T Time Warner e estabelece somente o sistema de governança que foi estabelecido, estabelece um comitê, um trustee ou qualquer outro mecanismo de apuração dessas possíveis ocorrências, a gente não estaria tendo essa conversa. Mas, eu acho que a arbitragem vem, sim, como um mecanismo extra. E, nesse caso, eu acho que as questões são arbitráveis. O direito é de natureza patrimonial. O contrato que há entre a Time Warner e os grupos, as operadoras de TV, ele é um contrato de preço, de condições, de pacotes que têm valor expresso. Então, eu não vejo esses óbices que estão sendo levantados não sei se respondi a pergunta. Conselheiro Paulo Bournier. Obrigado. Na verdade, eu vou ser muito breve, eu só queria fazer um testemunho e um comentário. O testemunho é direcionado à professora Paula Fogiona. Agradecer pelas palavras carinhosas, professora, e dizer que a admiração é minha. A senhora teve uma participação, uma importância muito grande na minha formação, no passado, no presente, tenho certeza que no futuro, sobretudo no direito comercial, que é a disciplina que eu leciono na faculdade, e nós dois sabemos muito bem que o direito da concorrência faz parte do direito comercial. Não é isso, professora? Conta comigo nessa batalha. Conta o departamento de econômica e o Bercovide. Obrigada. E com relação ao comentário, eu vou ser muito breve, eu concordo com muita coisa que foi dita e, sem dúvida, gostei da analogia da banana e da maçã. Se a gente tomar em conta os quatro casos que o Conselheiro Maurício citou, acho que os casos um e dois, que foram os dois primeiros, e os casos três e quatro, são bem diferentes. Me parece que há um certo consenso em relação a isso. E os casos um e dois não tratam de arbitragem no sentido próprio da palavra, ainda que o termo tenha sido utilizado no sentido amplo, talvez não técnico jurídico para especialistas de arbitragem. O caso três e quatro, sem dúvida, foi uma tentativa, está sendo uma tentativa de incorporar, integrar na dinâmica brasileira do CAD, outro método que tem sido usado em outros países. Esperamos estarmos no caminho decisões acertadas. Eu tenho muita tranquilidade de enxergar o caminho apontando para uma direção correta, ainda que, às vezes, o caminho não seja uma highway. Subindo a estrada, a serrinha, a gente tem diferentes ângulos, panoramas, a cada curva uma visão diferente. Então, os dois primeiros casos, eu acho que são casos que tratam de discriminação e, no sentido terceiro, ele sinaliza para o CAD uma eventual discriminação e a bola volta para o CAD, que tem a palavra final, e que se distingue de uma maneira substancial dos casos três e quatro, em que, na verdade, a bola não volta para o CAD. Não se trata os casos três e quatro propriamente de abuso. Não há aqui uma aferição de discriminação propriamente dita. O que há, na minha visão, é uma delegação para um terceiro que concordou com isso de delegar um elemento essencial do contrato caso a negociação seja fracassada. E, portanto, nesse sentido, possibilita o entrante. Eu vejo um pouco dessa forma e foi assim que foi utilizado, o Conselho de Maurício citou aqui o Chile e a Comissão Europeia, e eu me permito complementar também com a Austrália. acho que a Austrália foi uma grande referência para esse instituto, porque é nesse sentido que é aplicado na realidade australiana. Com certo sucesso, no que se depreende um pouco do contato com os nossos colegas do ACCC e da literatura que se tem acesso, e, nesse sentido, me permito dizer que talvez a arbitragem esteja sendo utilizada como um elemento facilitador na implementação da política pública de defesa da concorrência, no sentido de permitir a entrada uma maior oxigenação do mercado, que essa foi a intenção, esperamos, acertada das decisões, e vou chamar três e quatro. Na decisão três, que foi o caso da Bovesha ou Cetib, o voto condutor, e aqui é uma visão completamente imparcial do voto condutor, que fui eu que... Totalmente imparcial. Eu fiz a mensagem para as pessoas entenderem a piada, porque, senão, eu ia ficar aqui... Eu ia explicar, já estava pronto para explicar. Mas a distinção de arbitramento e arbitragem ela não está lá, o voto é público. Ou seja, em abril de 2017, que acabou aqui, em abril de 2017, essa distinção foi feita de forma límpida, no sentido de que... E por isso que eu digo que há um certo conforto em escutar tudo o que foi dito, na certeza, como acadêmico e como membro de um colegiado, de que a diversidade constrói, e o consenso apenas consolida. Mas são questões que a gente vem amadurecendo, eu acho que sem... Na certeza de que erros, acertos, imperfeições fazem parte da vida e, por que não, do nosso cotidiano pessoal, acadêmico, profissional. Então, é muito positivo escutar essas colocações todas. Inclusive, tive uma oportunidade recente, a professora Paula Forjana esteve presente de um debate com o professor Carmona, também um pouco nesse sentido, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em comemoração aos cinco anos da nova lei do CAD. Enfim, peço desculpas pela delonga, era mais esse testemunho pessoal e um comentário para poder colaborar aqui com o debate. Obrigado. Obrigada, conselheira. A professora quer comentar? Eu quero, rapidamente. Paulo, os elogios são mais do que merecidos nesses tempos, é um conforto para a comunidade antitruste poder encontrar com pessoas do seu calibre trabalhando no antitruste. E eu não sou uma pessoa de elogios fáceis e eles são muito sinceros. Eu acredito que você tenha colocado o dedo na ferida, que de certa maneira é o que o Tiago disse também. O que eu me pergunto não seria uma visão excessivamente privatista disso, porque eu sinto no ar existe no ar uma onda privatizante, de trazer tudo, arbitragem, então, se você falar com o arbitralista, mas a maioria fora daqui, então, é todo mundo, não, deixa que eu chuto, tudo é arbitrário, está brigando com a sua mãe, pode arbitrar, daqui a pouco meu filho está entrando com o arbitral. É assim que funciona. Agora, não seria uma visão excessivamente privatista? Porque não é a questão da definição de um número. Vamos para o caso 3 e 4. o 4 eu não estudei direito ainda, o 3. Não é questão de uma definição de um número. Aquele número é crucial para um acesso. E como bem disse o Tiago, eu vou roubar essa ideia dele quando eu for escrever, eu vou pôr uma nota de rodapé, falando que a ideia é dele. se a questão não tivesse um impacto social em termos de mercado, de dinâmica concorrencial, ela não estaria com vocês. Então, não é uma questão privada da definição de um número. No fundo, se nós espremermos, talvez a divergência esteja aí. É uma questão que impacta o mercado e que está sendo decidida em uma sala fechada. Sem a participação de vocês, porque está totalmente delegado nos esquemas... não volta para o Cade, você acabou de falar. Não volta para o Cade. Então, uma delegação para uma definição que não é mera definição de um número, é um impacto tremendo no mercado, porque é a chave de acesso para uma determinada facilidade essencial ou não. E privatizar essa decisão numa caixa preta, normalmente não se gosta de falar da arbitragem como uma caixa preta, é no sentido de um quarto fechado, onde vocês não entram, onde o mercado não entra, onde não há sindicância, onde não há luz do sol e não há ninguém defendendo o interesse público, nem o Ministério Público. Porque a função do Tribunal Arbitral não é olhar para o mercado, é olhar para o interesse das partes. E aqui a questão julgada vai muito além do interesse das partes, que foi exatamente o que o Tiago falou. Eu acredito que você tenha colocado o dedo exatamente na ferida. É isso. Vou fazer um comentário aqui, só para provocar um pouquinho. Eu acho que tem duas questões, a rigor, que se discute. Uma, que é a conveniência ou oportunidade, se é positivo do ponto de vista da concorrência, que se defina em uma arbitragem ou não. Se é bom ou não. Isso é uma outra discussão que, obviamente, tem que estar sempre presente ao se tomar a decisão. Quer dizer, a escolha pela arbitragem não deve ser uma coisa simplesmente automática, porque eu adoro arbitragem, mas não é por isso, tem que ser pensado se é positivo ou não. Mas outra questão é da arbitrabilidade. Eu não tenho, me parece, vamos esquecer a cláusula arbitral. O Cade, num TCC, define que é um dever da parte lá do TCC, oferecer o seu produto, o seu serviço, o que for, em condições não discriminatórias. Alguém quer comprar esse produto, esse serviço, e chega lá e o sujeito diz que não vende naquelas condições. Essa pessoa, o que ela pode fazer? Ela é obrigada a ir ao Cade e dizer olha, está descumprindo o TCC como um bom cidadão que quer defender a ordem pública? Ou ela tem o direito de ir a juízo, pretender o seu direito próprio de dizer eu tenho o direito de vender para você, porque você tem esse dever que você estabeleceu. Eu acho que ele tem o direito de a juízo exigir o seu direito próprio. E se ele tem o direito de ir a juízo e exigir o seu direito próprio, e se esse direito próprio é um direito de natureza patrimonial, e se é um direito disponível que ele pode negociar ou não, então ele pode ir para a arbitragem. Se é bom ou não, é outra discussão, mas que eu acho que ele pode ir para a arbitragem, pode. Mas é disponível, a questão é essa. É, ele pode aceitar um preço maior, não pode? Eu acho que também tem, vou me dar a palavra para mim mesmo, eu acho que também tem uma coisa. Eu acho que também tem um ponto que eu já conversei com o conselheiro Maurício, no outro dia eu estava conversando com a conselheira Cristiane, que infelizmente não pôde estar aqui também, que não é porque o Cade está incentivando os privados a discutirem dentro de um quarto fechado, que eu concordo com você onde a luz do sol não bate, essa questão, que as partes não podem ir ao Cade. Elas podem continuar indo ao Cade. O que eu acho que não pode acontecer é o Cade olhar a arbitragem para ver se as partes estão ou não cumprindo o mandamento do não discriminarás no âmbito de um TCC ou de um ACC. Eu acho que essa ponte é que eu acho que tem um problema, mas eu acho que... E aí, claro, longe de mim, mas dentro da minha humilde posição de dar uma sugestão de que o Cade lembre isso à sociedade nos votos, nos julgamentos. sem prejuízo e se discriminados, sim, todos podem vir ao Cade para que o Cade, que é este sim, o guardião do interesse público e é quem vai e continua dizendo constitucionalmente pela Lei 12.529, que é quem vai dizer se houve ou não discriminação do ponto de vista de efeito da dinâmica concorrencial. Porque, como disse a professora Paula, a arbitragem olha para dentro, o Cade olha para fora, a arbitragem não vai olhar um árbitro não vai olhar dinâmica, o impacto na dinâmica concorrencial ainda muito menos potencial. Eu queria fazer três observações. Uma, sobre a questão que foi levantada acho que logo no início pela doutora Paula Fogione, que não haveria vontade das partes. Eu acho que, muito pelo contrário, há vontade das partes. Essa vontade muitas vezes é manifestada desde o início no oferecimento da primeira proposta de ACC. O ACC é negociado realmente com o Cade, mas quem propõe são as requerentes, são as empresas. E elas já têm vindo com a arbitragem como uma proposta desde o princípio. Aliás, elas já propõem a arbitragem entre elas como resolução alternativa dos conflitos entre as próprias empresas que estão se concentrando. Outro aspecto é que não bate a luz do sol na questão decidida pelo tribunal arbitral, mas eu acho que o Cade tem se preocupado e tem endereçado no caso da CETIP Bovespa, cláusula 2.16, espero que seja pública. Eu acho que é. As compromissárias deverão enviar cópia da sentença arbitral ao Cade e à CVM em até cinco dias contados da ciência da decisão arbitral. eu acho que endereça bem essa questão da luz do sol e o Cade pode tomar providências, ele não deixa de agir. O terceiro ponto era com relação ao que a doutora Patrícia falou, que eu já me esqueci o que era. Enfim. E a sua família é o Cade. Sim, isso também tem sido reiterado, eu acho que, na verdade, é até desnecessário dizer, mas a gente tem frisado bastante que a gente não está abdicando de competência. A competência do Cade ou todos os ACC que eu li, todas as vezes o Cade foi bastante criterioso em dizer que as decisões não vinculam o Cade e não vinculariam mesmo, porque, como disse o doutor Pedro Paulo, uma decisão judicial também não vincularia a gente no nosso exercício, a não ser que fôssemos parte dela e ela fosse endereçada a gente. Então, também nesse aspecto eu acho que o Cade não se vincula e ele usa como monitoramento, como um instrumento de medição. Só pelo tempo eu vou pedir que as perguntas sejam mais diretas, objetivas. Bruno. Obrigado, Patrícia. Primeiro, parabéns, eu estou feliz. Primeiro, porque... Dá para me ouvir? Dá. Tá funcionando. Primeiro, pelo debate... Segundo, que eu estou feliz que eu não tive que organizar. Minha pergunta é bem rápida e a sua outra parte que a senhora Paula falou da incidência dentro da arbitragem. E o ponto... Agora é bem alto. E o ponto é bem específico sobre as obrigações dos árbitros e os poderes dos árbitros. Então, na incidência... Minha preocupação maior no cartel, o artigo 17 e 18 da lei de arbitragem dá poderes e também responsabilidades aos árbitros. E o artigo 40 do CPP fala no dever do juiz de reportar um crime ao Ministério Público. Queria saber a opinião de vocês se deveria ter um dever do árbitro. Lembrando que, como o conselheiro Maurício estava falando antes, os árbitros são técnicos e às vezes tem um problema de ter um engenheiro dentro do painel arbitral e como é que ele vai saber que é crime e essas coisas todas. Obrigado. Isso até eu mencionei que me parece que tem esse o Código de Processo Penal, tem esse dever do juiz e, na lei de arbitragem, diz que o árbitro é juiz de fato de direito da causa. Mas, ainda que ele seja juiz de fato de direito da causa, eu acho que prevalece entre os arbitralistas, talvez porque não querem se meter nessa roubada, mas prevalece o sentido de que você é juiz da causa, mas você não é um juiz togado, não é um juiz estatal, o que faz diferença, porque ali ele age como um agente do Estado. O dever de reportar um crime se faz porque o agente do Estado tem esse dever. O juiz da causa, ainda que ele esteja exercendo a função ali, entre as partes, ele não teria esse dever. Esse entendimento que prevalece entre o pessoal de arbitragem, talvez porque, senão, realmente, o perigo é grande. Mas não prevalece apenas só aqui. Pelo que eu sei, conversando com o pessoal do Linklaters em um determinado momento sobre como seria esse entendimento, eles também entenderiam que não haveria esse dever de reportar em outros países, esse dever de reportar o crime. E isso acontece, por exemplo, nesses casos de corrupção, onde as questões são até bem mais complicadas, porque, no caso de corrupção, às vezes se discute à corrupção em relação à cláusula arbitral. Aí o buraco vai mais embaixo. Vicente. Boa noite a todos. Vicente Banholi, professor do Mackenzie, advogado. Poucas vezes eu discordo da professora Paula e do professor Paulo Burnier, mas a titular da lei de concorrência é a coletividade, daí a matéria é ser de direito econômico e não do direito comercial. Muito bem. posto isto... São privatistas do comercial, mas não é tema do... Blacklisted. Continua. Posto isto... Bom, a partir das exposições brilhantes, e parabéns, Patrícia, por organizar, acho que uma questão que se tratou muito é a discriminação do preço para ligar ou ter acesso à chave, como a professora Paula colocou. Me parece muito com o procedimento, o que o Cade está tentando implantar, com o que se chama de arbitragem, a arbitragem da Anatel. Quando as empresas não entram em um acordo, ela faz um procedimento da tarifa de interconexão. Me parece que seguiria muito esse caminho. Um ponto que coloco para a reflexão é que essa discussão seria o final. Agora, será que a empresa que se sentiu prejudicada, discriminada, vai conseguir chegar nessa fase da discussão do preço? E por quê? Porque, antes disso, a gente está lidando sim com uma empresa com posição dominante. Senão, não teria que colocar remédios aí. Então, eu não sei, a ideia pode funcionar muito bem, mas será que na prática ela funciona? E, pelo que o Pedro Paulo colocou, o próprio conselheiro, está ocorrendo uma evolução dos ACC's nesse sentido. Aí, uma pergunta e o doutor Maurício fique à vontade para não responder. Será que o Cade, percebendo que ACC's que não estão sendo efetivos, eles podem ser revisitados e modificados pelo Cade? Era só isso. Obrigado. Vamos ter que fazer um outro painel para responder a sua pergunta, mas, conselheiro, você quer tentar? Posso ser bem sucinto, eu acho que o Cade pode, sim, revisitar esses casos, se notar que não estão sendo cumpridos. Na verdade, essa questão da arbitragem, realmente, estamos aprendendo. Tivemos notícia de que, notícia pública, inclusive, acho que deu no valor ou em algum desses jornais, de que seria instaurada primeiro o caso de arbitragem da ATS contra a empresa decorrente da fusão, da incorporação da B3, da CETIP Bovespa. Então, a gente ainda vai sentir a efetividade desses remédios, mas, se averiguarmos, se constatarmos que não estão sendo efetivos, a gente pode mudar os rumos e, eventualmente, se ainda estiver em tempo, rever os ACC's, os ACC's, na verdade. Fernando. Também, rapidamente, mas, como uma preliminar de disclaimer, eu não falo aqui, eu sou diretor eleito do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem do Brasil, do CONIMA, e não falo aqui em nome do CONIMA, falo como Fernando, do Ibraque e professor da PUC. Gostaria que vocês considerassem também, além da arbitragem, o Disput Board Resolution, que me parece um instrumento de solução de controvérsia muito mais adequado do que uma arbitragem para essa potencial delegação de atribuição que o Cade tem feito. A arbitragem pode ser, inclusive, uma barreira, sobretudo com relação a custo, tempo e localização, que pode implicar em subtrair direitos daqueles que estariam se submetendo a essa arbitragem. Terceiro, qual é a natureza do tema? Se pode arbitrar ou não? Eu não tenho, como a professora Paula falou muito bem, eu não tenho a questão do sigilo com a nova lei de arbitragem alterada, possibilitando a administração pública fazer arbitragem, nesses casos, a arbitragem é necessariamente pública. Então, aqui, a questão do sigilo pode ser ponderada, que, no meu entender pessoal, não teria a menor possibilidade de ser uma arbitragem privada com relação a sigilo. porque, no meu entender, a matéria é de natureza meta-individual, a coletividade, aí nós regressamos 100 anos, o caso Brunchu da Suprema Corte americana, não é direito privado, Deus me livre, é direito meta-individual. Então, a arbitragem, quando e se acontecer, deverá ser pública, assim como é a arbitragem na administração pública, a Lei nº 9.307, foi alterada, cabendo a arbitragem em setor público, desde que haja possibilidade de direito transacionável, como o professor Carmona fala. Então, esse obstáculo é superável. O que não é superável, o que eu penso que devemos realmente pensar, é qual é a natureza da tutela, da defesa, da concorrência, ainda que em sede de análise de atos de concentração. E, sobretudo, em concentração e integração vertical, que realmente são as mais complexas, de longe, que causam efeitos imensos na coletividade. Então, aí, a questão é grave, muito grave, e tem que ser bem endereçada. E, para fechar, também para vocês pensarem, por que não colocar o Departamento de Estudo Econômico do CAD como um Dispute Board Resolution inside? Por que não pôr o DE como Dispute Board Resolution do CAD inside? Porque aí você não delega a matéria para fora. Não sai dos headquarters da autoridade antitruste. quer comentar, conselheiro? Caio. E o Caio é o último, o Caminete está olhando feio, o Caio vai fazer uma pergunta super rápida, a resposta vai ser ainda mais rápida e a gente encerra. Já respondo antes, não. Obrigado, Pepe. Super breve, acho que essa discussão final está extremamente interessante. Então, só um ponto, acho que esse ponto do Vicente é super importante, porque no fundo, além da discussão da arbitrabilidade ou não, acho que tem uma discussão sobre a matéria que está sendo arbitrada que torna essa arbitragem muito mais próxima das arbitragens regulatórias, acho que interconexão é muito, é um exemplo muito bom, arbitragens da NTT para tráfego mútuo e direito de passagem também, que são justamente os casos onde as partes não chegaram a um acordo, não são os casos onde as partes chegaram a um acordo e tem um árbitro discutindo quem descumpriu aquele acordo. Então, é só uma arbitragem que tem uma natureza muito diferente, muito mais parecida com uma arbitragem regulatória do que com uma arbitragem privada, propriamente dita. Está suprindo uma lacuna de vontade aqui. E aqui é só uma pergunta, acho que é muito interessante essa discussão de que o Cade mantém a sua competência, inclusive para avaliar abuso de posição dominante. E mesmo seguindo a linha do Pedro Paulo de que, olha, isso na realidade é uma decisão em que uma das partes se vinculou unilateralmente e a outra parte pode ou não aderir e, portanto, haveria um encontro de vontades neste momento, supondo que a outra parte não venha a aderir, ela não quer aderir. Se ela não quiser aderir, ela pode fazer uma denúncia por abuso de posição dominante, pedir uma medida preventiva no limite para o Cade e discutir o assunto no Cade. Acho que esse é um ponto. Ou até no judiciário. Mas, supondo que ela venha a aderir, acho que essa é a pergunta interessante. Então, ela aderiu, ela concordou, se instaurou no tribunal arbitral e fixou um preço no final, ou condições outras que não preço, que elas não tinham chegado a um acordo. e ela discorda, ela acha que esses são preços ou condições que são abusivas. Ela pode, pós-arbitragem, que ela concordou, vamos lá, ela se submeteu à arbitragem, ela concordou que ela transferia essa aderção para um árbitro, o árbitro decidiu, ela discorda da aderção, acha que não abusa a posição dominante, ela pode voltar ao Cade ou não. Acho que essa é uma pergunta interessante. É isso. Se eu posso, desculpa, se eu posso complementar a sua pergunta, volta para o Cade, o Cade aqui de novo, o titular da questão pública, falar que está havendo uma discriminação. E aí a pergunta, isso é para a gente pensar, que eu acho que aí, aí a discussão, que não está muito claro para mim, se nesse caso, como nessas arbitragens regulatórias, se está efetivamente falando de arbitragem ou arbitramento. Porque se você estiver falando de arbitragem, aí é coisa julgada. Se você estiver falando de arbitramento, aí não é coisa julgada. E aí a gente tem mais um painel para discutir isso. Está proposto o painel, o Camenage, para o próximo ano. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos meus companheiros de mesa, e peço a todos que vão direto para a sala A, correndo. O Camenage também está bravo. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.